Eu estou perdendo a esperança, delicada, porque a polícia não está conseguindo fazer nada. Tá, está bem. Tá bom, obrigada. Passe bem. Alguma notícia de Dona Cláudia? Nada, nada. Já estou entregando para Deus. Ou melhor, estou entregando para Santo Antônio, que é especialista em encontrar pessoas desaparecidas. Sente, sente. Obrigado, senhora. Olha, e vai falar uma coisa, a senhora vai achar estranha, mas eu não acredito que Dona Cláudia foi embora de Curitiba e eu não acredito que Dona Cláudia está maluca. Mas quem é que diz que Dona Cláudia está maluca, senhor Mazursky? Ninguém falou isso. Ela está temporariamente perturbada. É só isso. Mas eu também não acredito nisso. O senhor leu o bilhete que ela escreveu. Quer saber uma coisa? Eu também não acredito nisso bilhete. A senhora não me pergunta por que e eu não vai saber explicar. Isso está uma intuição, meu. Ah, é? Quer dizer que a intuição fosse uma coisa feminina, prerrogativa das mulheres. Não, senhora. A intuição pode ser no homem e pode ser na mulher. Basta a pessoa ser pouco sensível, não? Ah, senhor Mazursky, a única coisa que interessa é que ela esteja sã e salve. Volte pra cá, volte pra filha. É isso mesmo. É a única coisa que importa mesmo. Agora, o que nós vamos fazer com o Lalesca? A senhora podia deixar aí. Eu levo ela pra minha casa um pouco. Ah, não, senhor Mazursky. Não, não, não. A casa dela é aqui, senhor Mazursky. Não, não. Mas aqui não tem criança pra ela brincar. Ela gosta de brincar com as amiguinhas de lá da Rua das Flores. Ah, o que que impede que os amiguinhos venham aqui, senhor Mazursky? Sabe o quê? Eu não queria falar, mas é que essas crianças não... Eles não se sentem bem nesta casa grande, sabe? É frio pra eles. Senhor Mazursky, o que é que o senhor está inventando agora? Eu não estou inventando nada. Aqui tem senhora a deixar a Lalesca e ficar pouquinho na minha casa. A casa da Lalesca é aqui, senhor Mazursky. A Lalesca é minha. É, o senhor tem que botar isso na cabeça. A Lalesca é minha. Ela vai ficar aqui. O senhor entendeu? Oi, Leona. Oi. Então, tá gostando aqui? Tô sim. Eu gosto de qualquer lugar onde eu possa fazer bem o meu trabalho. Ô, Miriam, desculpa fazer você. Você tá me esperando muito tempo? Olha, você me desculpa vir assim sem avisar, mas é que eu tô precisando de um grande favor seu. Claro, se eu puder. Bem, é que eu soube umas coisas chatas da Cláudia. E eu queria que você fosse comigo até a casa da dona Paula pra poder verificar essas coisas. Poxa, Miriam, mas agora eu tenho dois pacientes de hora marcada e fica... Bom dia, meninas! Bom dia. Mas essa menina eu ainda não tive o prazer. Ah, doutor Guerra, essa aqui é a Miriam, uma amiga minha. Ela é assistente social do Juizado de Menores. Ah, muito prazer. Vai. Então a sua especialidade são os menores carentes? Exatamente. E os maiores carentes, tem alguma chance com você? É que o doutor Guerra é muito brincalhão, né? Não vendo. Na sua sala lá no Juizado tem telefone? Bom, olha eu, pra falar a verdade, tô perguntando isso porque, sabe, pode aparecer uma criança por aqui precisando dos seus cuidados. Isso costuma acontecer assim com bastante frequência? Bom, você sabe que um dos maiores problemas do Brasil são os menores carentes, não é? Se o senhor tiver algum problema, liga pra mim. Hum, mas pode me chamar de você. Bem, da verdade, meu nome é Afrânio. Eu reconheço que ele é um nome lá muito bonito. Mas se você achar que Guerra é um nome muito pericoso, você pode me chamar de Afrânio. Tá bem. Eu não sei porque que o João resiste tanto em separar de você, Gilda. Mas a verdade é que ele sempre dá um jeito de fazer corpo mole quando eu pergunto em que pé estão as coisas. Mas as coisas estão no mesmo pé. Ele não aceita o Carlos como meu advogado, mas também não se dá o trabalho de procurar uma outra pessoa. Talvez porque ele ainda esteja apaixonado por você. Não. Isso não tem nada a ver com paixão. Isso tem a ver com posse. O João não se conforma que eu possa me interessar por um outro homem que não seja ele. Então a gente tem que dar uma dura nele. Porque se o João acha que eu vou esquecer a ideia da separação e me acomodar numa situação de concubinato, ele tá muitíssimo enganado. Olha, você tem todo o meu apoio, Marcia. Inclusive, eu acho que nós merecemos uma cerveja. Olha a cervejinha chegando. Eu já tinha pedido. Pronto, tá aqui. E o que é que vocês estão comemorando, hein? Um pacto. Outro pacto? Mas esse é pra valer.